Descer Descer a Madre Deus, outra nação De quem nunca teve juízo Mas nunca perdeu a razão Por isso é que eu canto com ela O samba é a língua do pé Nos olhos minha mãe é no bem-vindo No colo de Dijé E aí é que eu canto e se eu canto Eu vou aos céus Que as asas do meu coração São Madre Deus Por isso se eu canto ou não canto Eu vou aos céus Que as asas do meu coração São Madre Deus Por um capricho meu Eu canto e me canto Se eu canto ou não canto Que as asas do meu coração São Madre Deus Por isso é que eu canto Se eu canto ou não canto Que as asas do meu coração São Madre Deus Descer Descer a Madre Deus, outra nação De quem nunca teve juízo Mas nunca perdeu a razão Por isso é que eu canto com ela O samba é a língua do pé Nos olhos minha mãe é no bem-vindo No colo de Dijé E aí é que eu canto e se eu canto Que as asas do meu coração São Madre Deus Descer a Madre Deus Por isso se eu canto ou não canto Vou aos céus E as asas do meu coração São Madre Deus Por isso é que eu canto e se eu canto Vou aos céus E as asas do meu coração São Madre Deus Por isso é que eu canto e se eu canto Vou aos céus E as asas do meu coração São Madre Deus Por isso é que eu canto e se eu canto Vou aos céus E asas do meu coração Obrigado.